Tudo bem Eu tô bem Sem você Sem amor Sem ninguém Para disfarçar a dor E você Eu já sei Que já tem outro alguém Com você Para disfarçar a dor Quero ver Se você se arrepender Você não vai esquecer Pelo menos tão fácil assim E o pior É que o cara quer ser eu Ele ainda não entendeu No seu corpo só eu Sou eu Sou eu Pensamento da manhã Sou eu De quem você é a fã Sou eu E quem sempre vai te amar Sou eu Ninguém tem esse lugar Só eu Só eu Tudo bem Eu tô bem Sem você Sem amor Sem ninguém Para disfarçar a dor E você Eu já sei Que já tem outro alguém Com você Para disfarçar a dor Quero ver Quero ver Se você se arrepender Você não vai esquecer Pelo menos tão fácil assim E o pior É que o cara quer ser eu Ele ainda não entendeu No seu corpo só eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Pensamento da manhã Sou eu De quem você é a fã Sou eu E quem sempre vai te amar Sou eu Ninguém tem esse lugar Sou eu Sou eu Pensamento da manhã Sou eu De quem você é a fã Sou eu Sou eu E quem sempre vai te amar Sou eu Ninguém tem esse lugar Sou eu 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 Ou Sou eu Alô ish